É dificilada para se partilhar, agora vamos ver o seu atalho. Você sabe? O cara pegou na época de levantar o bicho. Sem dúvida, não é? Para a minha, tá? Ah. Para o abraço. 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 Calma aí. Chegou o bicho. E ele está lá. E ele está lá. Não, não. 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 Ele está lá. Ele está lá, gente. Ele está lá aqui. Em primeiro lugar então, só cobre a seu atalho. Immigo. Camino. Só cobre a sua camada aqui sabe como Amém. 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 Amém.